Quem que é o mais brincalhão? Quem que eu gosto de fazer mais brincadeira com vocês? O menino. É, o menino, sem dúvida nenhuma, é o mais brincalhão. É o mais... o pestinho da turma. Ele é muito pra falar mesmo. É pau! Boa, boa! Quem ganhou campeão? Nós! Quem ganhou a porra toda? Nós! Quem que é o rei da América? Nós! Bota, Juju! Bota, Juju! Respeito dos cria, pô! Respeito dos cria! O melhor goleiro do Brasil! É o rei da América! Vamos quebrar São Paulo! Emerson! 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 Filma aqui! Filma aqui, boy! Filma! Alguém! Vai! Valendo! Vem! 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 Entramos pra história, Bigodão! Vem! Dá sua palavra! Sua palavra! É só a palavra! É isso aí! É tudo nosso! Como você comemora o gol? Do bigode! Dá um salve! Fala, fala, fala! E o bagulho é a partir de agora! O bonde está on! O bonde está on! 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 Dá um salve, meu capitã! Ô Pitbull! Pitbull é campeão da América! É que tive que pegar hoje! Valeu! 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 Parabéns! Glória a Deus! Uh! É tudo nosso! É tudo nosso! É tudo nosso! Que isso! Deixa de fazer carinho! Nossa! Aprecie as coisas mais lindas do mundo! Mais maravilhosas de todas! Que torcida! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! O gramado é que a luz não aguarda Sabe sempre o que vem pela frente Na dureza do cérebro não basta Segura aqui, vou tirar só uma foto Gabriel, você quer que tira a foto? Quer que tira a foto ou só filma? Você é uma cria mal criada Você é uma cria mal criada Nem nasceu, já é campeão É Você tem nome de campeão, você é Gabriel Gabriel E aí? Quem fez o gol aí? Dá uma palavrinha, palavrinha, palavrinha Tamo junto, caralho